Oi, gente! Aqui é a Ju, do Tio da Ju. Bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E o vídeo de hoje foi abrido de vocês e é uma coisa muito importante do balé, que é a costura. Acontece que no dia-a-dia, a gente, principalmente quem trabalha muito tempo sentado, acaba ficando muito utilizada, né? Só que o ideal é ficar sempre retinha. Então, eu vou mostrar pra vocês todos os detalhinhos que fazem a gente ter a costura correta pra dançar o balé. E isso vai facilitar tudo no balé. Inclusive, os balances, os equilíbrios, as piruetas, levantar mais a perna. Tudo isso, a postura boa vai ajudar vocês. Se vocês tiverem desencaixados no balé, vocês não vão conseguir fazer quase nada. Então, tá bom? Então, vou mostrar cada coisinha pra vocês. Então, uma das coisas que a gente, às vezes, não para pra pensar é a cabeça. Porque a cabeça é uma parte do corpo que pesa muito. Então, você não pode ficar olhando muito pra baixo, senão você realmente tende a ficar pra baixo. E nem levantar de molhar. É levantar um pouquinho só o queixo. Outra coisa importante são os ombros. A gente não pode deixar os ombros fecharem. Tem que sempre deixar eles abertos. Será que a gente faz aquela rotação de ombro que ele abre e vai pra baixo? É isso que vocês têm que pensar. Outra coisa importante é o abdômen. Vocês não podem só encorrer a barriga, deixar os ossinhos pra fora. Vocês têm que fechar bem a costela. Não podem deixar sobrar esses ossinhos. Não pode deixar a barriga solta, nem a lombar muito empinada. Deixar as duas partes bem retinhas. Você encaixa bem o quadril, joga bem as pelas pra frente e também não pode deixar a barriga solta. As duas partes têm que estar retinhas. E outra coisa também, muito importante, é você, o que toda professora costuma falar, é imaginar que ele tem alguém tipo chão. Assim, como se fosse uma corda assim pra cima e pra baixo. Então, se fosse uma corda assim pra cima e pra cima. Espero que vocês tenham entendido bem esses detalhes. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Agora, eu vou mostrar pra vocês os exercícios que eu costumo fazer pra deixar as costas bem alongáveis. Uma coisa que eu quero falar com vocês antes de vocês fazerem esses exercícios, é pra vocês tomarem muito cuidado antes de fazê-los. Lembrar que o corpo de vocês é instrumento de trabalho de vocês. Então, é fácil de qualquer maneira. Tenho muito cuidado com vocês, porque pode causar uma lesão que vocês vão ter que ficar um tempo sem dançar. E ainda outra coisa que eu quero falar é quem tiver um problema mais sério de coluna. Eu recomendo que ou consulte o seu médico, pra ver o que ele vai dizer. Eu não recomendo que faça esse exercício, quem tiver um problema mais velho. Tá bom? Pra pensar em abrir os ombros, pra ter consciência de abrir os ombros, o primeiro que eu falei é aquele da rotação de ombros. A gente mantém sempre os ombros abertos e pra baixo. Cuidado pra não fechar eles e nem deixá-los muito pra cima. Isso é um vício que a gente tende a ter. E outra coisa que às vezes eu gosto de fazer também, é esse pequeno exercício aqui, fazer a Band. É só fazer isso, ó. É só puxar e mantendo a consciência dele pra trás e pra baixo. Um outro exercício que eu gosto de fazer é na borboleta. Nesse exercício, a gente tem que sempre tentar manter a bola toda retinha. Desde aqui debaixo, deixar aquele ovinho e nem deixar o pescoço fazer isso. Porque ele desalinha. Aí, o que eu gosto de fazer é a gente ir caminhando e encostando o cotovelo. Caminhando e encostando o cotovelo. Sempre o máximo que der. Caminha e encosta o cotovelo. Até conseguir o máximo. Se não conseguir encostar tudo, deixa o máximo que vocês conseguirem o cotovelo só. Mantendo as costas bem retinhas. O próximo exercício, você vai afastar um pouquinho o pé do outro em segunda posição. Mantendo as pernas nas linhas do quadril. E também a gente vai caminhar com o cotovelo que eu conseguir. Ou se não, só com as mãos mesmo. E o máximo que puder, sem tirar o cotovelo do chão. O ideal é também não tirar o pescoço da linha. E também, não tirar o caminhando do chão. Não, quando for andar, não fazer isso. Outros exercícios que podem fazer é ficar de frente pra barra. E pegar a barra é só. Porque vocês vão deixar sempre as costas bem retinhas. Pra não deixar aquela curvinha aqui embaixo. Aí aqui, vocês podem se aproximar um pouco mais da barra. E ir descendo assim. Em todos esses que eu falei, vocês tem que lembrar sempre disso. De não ter aquela curvinha aqui. Aquele urbinho aqui. Deixar as costas sempre retinhas. O máximo que der. E não quebrar o pescoço. Não botar o pescoço pra baixo. Nem precisa ir mais. Deixar sempre tudo bem alinhado. Toda a coluna. Desde lá de baixo até aqui em cima do pescoço. Então, gente. Acho que é isso que eu tinha que mostrar pra vocês. A costura é um trabalho muito importante no Valé. Que ajuda a ter consciência de fazer certinho todos os exercícios. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de dar like nesse vídeo. De se inscrever no canal. E em breve terão novos vídeos por aqui. Até a próxima. Tchau.